salve galera muito bom dia estamos aqui na casa do seu gilson no recanto das pedras do rio mo hoje nós dormimos aqui dentro dessa residência porque daqui a pouco a gente vai iniciar a travessia da serra do tabuleiro e aqui é o ponto de partida nosso lembrando que ele pode ser feito daqui até o santo amaro ou de lá pra cá vamos fazer invertido aqui que é mais mais bonita região aqui e hoje a gente vai acampar perto de um rio lá bem bonito o dia está amanhecendo não está tão frio mas o sol já está brilhando né aqui essa propriedade legal que tem bastante bicho se não me engano tem até peru que está escutando boi galinha e vamos fazer um cafezinho agora tomar e partir para a travessia está aqui a Ione bom dia Ione o Paulo sumiu para lá está frio mas não está tanto né bom dia Paulo aqui que foi nossa casa hoje vamos fazer um café nossa mesa aqui ó nossa mesa é mesa e fogão em cima do fogão a lenha bacana bora lá partiu o serro tabuleiro em saindo agora aqui da propriedade 8 40 até meio dia estamos lá para o acampamento quase quase hoje é tranquilo trecho aí vamos bem de boa o início da trilha é uma mata fechada local bem bonito tem o rio mo que passa aqui no lado nós vamos cruzar ele vamos cruzar ele várias vezes no caminho que a nascente dele lá para cima vamos lá vamos lá vamos lá Ah, o local aqui é lindo, fantástico essa mata fechada, daqui a pouco ele vai pegar a mata aberta, só campo, mas enquanto não chega estamos apreciando essa beleza aqui no caminho, atravessando várias vezes o mesmo rio, isso é lindo. Olha só, atravessando o rio aqui, bastante rio e tem que ter um bastão, e o Paulo esqueceu dele, agora nós vamos pegar uma faquinha, deixa eu mostrar a faquinha aqui, pera aí Paulo. Olha, uma faquinha de cozinha de serra, cortar um bambu aqui, para fazer um bastão, eu emprestei o meu para ele, mas agora vou cortar um bambuzinho para mim, para deixar ele com o bastão, porque ele não consegue andar com bambu. Pera aí, deixa eu passar para lá. Olha, o sobrencialismo é isso, que é uma faca de passar margarina no pão, margarina não, tu não coloca margarina, manteiga. Hoje foi requeijão, né? Hoje foi requeijão com ovo, cara. Cara, fizemos um ovo mexido com requeijão, cara, com pão. Meu Deus. Não, tem que cortar, pô. Tem que cortar na parte de baixo. Está bem enroscado. Agora, você vai rasgar essa coisa para a gente pegar e vai ser ruim. Não, é por isso que eu estou cortando em cima, você não vai pegar aqui, você vai pegar aqui, ó. Entendeu? Meu Deus, meu Senhor. Só mais dois, viu? Para vir preparar aí. Resumindo, nem usou a faca. Usou para desbastar as cabeleiras da árvore. Tá bom, Paulinho, deixa esse galinho que depois eu planto de volta ali para não agredir a natureza. Viu? Você é melhor que isso. Ah, mundão, fechou. Bora lá. Usar o bastão para atravessar o rio é suma importância, hein? Mas, mesmo assim, tem bastante cuidado. É, isso aí. Só que o... Não tem mais a minha cor, o que vai cair? Só que não estou querendo. Vai direitão. Não tem mais. Não tem mais causar. Num da região. volvindo, felicidade ea. Na água ea. O que vai chegou saLu J prestige de trompa? Acho que estamos passando a 12ª vez pelo rio aqui, Mou. É muita travessia de rio. E é o mesmo rio, né? Bem bacana. Mas o lugar é surreal, cara. É lindo, lindo, lindo. Bora atravessar mais esse rio aí. Que agora falta menos do que agora há pouco. Com o que se parece isso? Segundo a Ione, você parece com? Um coração. Coração? É, um falco. Me diga aí o que vocês acham que parece isso aí. Depois de caminhar uns 2km e pouco por mata fechada, Chegamos aqui num campinho, uma área aberta. Então é parar, fazer um lanche agora aqui. Pra continuar o nosso troque. Bora lá, né? Agora vamos entrar em mata fechada novamente. Até o próximo campinho, onde temos as plantações. Uma plantação de abelha, a gente chama assim aqui. Bora lá ver essas abelhas. Já passei por algumas caixas de abelha, Mas ali na outra tem bastante ainda, muito mais. Ó, o local aqui tá ficando perigoso. Bastante ossado aqui, ó. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Fica bem atento aqui, que não se brinca. Vai saber que bicho tem aqui, né? Olha só, encontrei umas ossadas. Até então eu tava achando que era de animal. Mas olha o que eu acabei de encontrar, tá me deixando preocupado. Filma aqui, Rony. Olha o tamanho disso aqui. Cara, tô achando que é de humano, cara. É um fêmur. Caraca, velho. Como você tá levando nós, Paulo? Jesus. Olha aí. Tamanho disso aqui. Cara, tamanho da minha perna praticamente. Jesus, na minha coxa, né? Epa, eca. Fica muito atento. A gente não sabe que bicho tem aí. Vai que tem caçador, alguma coisa também, né? Tá ficando perigoso aqui, ó. O local aqui. Mas vai dar tudo certo. Se vocês estão assistindo esse vídeo aí, porque deu tudo certo já. Caso contrário, vocês nem vão assistir isso. Eu tô preocupado agora. Pô, chegamos na plantação de abelha agora. Segundo o Paulo, é a plantação de abelha. Pra mim é uma apicultura. Acho que é apicultura, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês. Tem uma casinha ali. Acho que é um desguardo meu. E as caixinhas de abelha. Tem bastante aqui espalhado. Bora explorar. Talvez aquele osso seja do último cara que tentou ver o que tinha na casinha, hein? Sei lá. Tem uma tranca aí, Paulo. Abre aí. É, deve guardar as caixas pra produzir mais mel, hein? Olha, tem um cavalo lá. Vamos lá filmar as abelhas de pertinho. Espera aí. E aí E aí Olha só, passando pelo rio, o Paulo diz que é o último ponto d'água. Nós pegamos água pra fazer almoço. Tava muito cedo pra fazer almoço lá, né? Daí ele falou, mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, tamo lá em cima. Tem um platôzão lá, vai cedo descampado, a fazer almoço lá em cima. Cara, andamos acho que uma hora e meia subindo, não parava mais. Eu quase morri essa vez aqui porque só tinha tomado café de manhã cedo e não comi nada doce. Suei que nem um condenado, dava 10 passos e parava. Aí o Link ficou brabo comigo aí porque eu não andava. Ele atrapalhava o ritmo dela lá. Atrapalhava o meu ritmo muito rápido. Se você olhar a estrava dela, vai ver que tem um monte de parada assim, cara. É culpa minha deitar. E agora estamos fazendo almoço aqui, ó. Vai com alguém. Que não era um descampado, como o Paulo falou, né? Mas tá bom. Esse descampado dele não ia ficar. Achamos uma sombra aqui. Vai sair uma polenta com... Você vai acreditar em palavras de montanhista? Vai sair uma polenta com calabrese hoje. Beboi. Tranquilo? Deu boi na trilha hoje, hein? Aí, ó. Boa pedida, hein? A gente só quer passar, amigos. Ó, saímos aqui numa área aberta. Um campo, esse descampadão. Só que a gente tá levando muitos perdidinhos, assim, sabe? Coisa pouca. Porque tem vários caminhos. Que tem muita boi e vaca aqui, né? E as pessoas mesmo, a gente faz em outros caminhos também, né? E a gente tá seguindo o track lock aqui. A gente vê tudo a hora que dá uns perdidos. Tem que voltar pra trilha. Mas é bacana. Ó, acabou de voltar pra trilha. Mas é legal. Vale a pena. Só tem que ficar bem atento ao track lock aí. Pra não se perder aqui, né? Mas é de boa. Tchau. 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 Será que congelou um pouquinho a barraca hoje, Paulo? Não chegou a congelar, né? Mas deu uma geadinha bem fraca aí. Bom dia. Bom dia. É isso aí. Bora desarmar o acampamento, tomar café e continuar a travessia aí. Tchau. É, chegando numa área aqui pra almoçar, já deixamos as barraquinhas pra secar, que tava molhada, do sereno da noite, ó. Já achamos uma pedra aqui, tem uma sombra. Paramos fazer uma boia. Polenta com calabresa, molho e... Azeitona. Azeitona. Olha aí, ó. Polenta firme dessa vez, ó. Polenta agora, não é solenta. Ó, mostrar o prato aqui, como tá lindo o prato. Olha. Com esse visual aqui. Show, hein? As barraquinhas tão secando. Pano de prato, as mochilas. E nós se alimentando. Ó, ontem foi perrengue, mas hoje tá sendo perrengue também. Só que um pouquinho melhor. Ó, almoçado já, descansado. Descansando bastante, secou as coisas. Agora partiu pro trecho final até o cume do tabuleiro aí. É, chegando o Morro do Abacaxi, hein? Tá vendo por quê, né? Essas plantinhas. Eu não sei o nome. Cheio de espinha nas folhas. Cheio de espinha. Acabamos de descer aqui, ó. O Morro do Abacaxi, né? Já tinha subido ele. Mas ô, morrinho, né? Por isso que é do Abacaxi mesmo. Porque pra descer foi complicado. Descemos aqui num vale. Vamos pegar água pra subir pro... Pro... Tabuleiro. Pro cume do tabuleiro lá. O único ponto d'água que tem aqui, cara. Hoje é dia 2 de... De agosto. E esse final de semana teve um grupo grande pra cá. Fazendo trilha, né? E olha o que eles fizeram na trilha. Bem onde tem a água. Na assente da água aqui, cara. Isso é coisa de... Coisa de louco mesmo. Deixar a gente chateado mesmo. Porque tem uns espíritos de porco aí que não tem noção das coisas, né? E depois reclamam que cobram. Reclamam que ficam proibindo. Mas, pô... A trilha não é pra todos não. Infelizmente, né? Tem que ver bem quem vem pra trilha. Quem merece vir pro meio da natureza aí. Porque não dá pra acreditar no que nós estamos vendo aqui, cara. Esse bando de porco aí, né? Vai saber quem fez, né? Não acredito que não é todo mundo, né? Mas... Sempre tem um outro espírito... Amaldiçoado aí, né? Beleza? Mas, olha, deixaram papel higiênico. Deixaram um tolete aí. E agora a gente vai pegar água ali. Vamos achar mais pra cima, com outro canto aqui. Porque aqui, onde pega aqui, não dá. Beleza? Então, fica a dica aí. Vê onde vai fazer a necessidade e nunca fazer perto de rio. Fazer bem longe do rio aí, porque... A água é fundamental numa trilha. Fechou? Fechou, Paulo? Fechou. O Paulo tá puto da cara, né, Paulo? Oxe! Nem falem. Porque ele já passou aqui antes. Paulo sim, agora que eu vou fazer. Que água eu vou beber, né? Mas, bora lá. É, abastecido d'água. Nós estamos no vale aqui, cara. Vou mostrar aqui, ó. O Paulo tá vendo e fizeram fogo aí, né, Paulo? Queimaram uns plásticos e tem uma lona preta aqui, ó. Que deixaram aqui na árvore. Cara, eu tô indignado com isso. Indignado porque, porra, que nem o Paulo falou. É a única água que tem aqui pra subir pro tabuleiro. E os caras, pilando. Ó, que nós descemos o abacaxi lá, ó. Descemos tudo. Agora vamos subir o tabuleiro. É essa aqui, agora. Ah, finalmente chegamos no cume do tabuleiro. Tem bastante espaço aqui. Tão vendo aonde que vai acampar. E tem a caixinha de cume aqui, pra nós... Deixar registrado esse momento, né, dessa travessia. Eu acho que lá, onde eles estão indo, é um bom lugar. Deixa eu mostrar. Ó. Não sei se dá pra ver na câmera, contra o sol. Mas aí tem uma boa área também. E atrás aqui, ó. Bem atrás aqui também tem uma outra área que é boa de acampamento. Tem vários locais. Então vamos ver o que é o melhor local. Pra gente pegar o nascer do sol também. Gente, tô assinando aqui o caderno de cume aqui da Serra do Tabuleiro. Mas quero mostrar um negócio bem bacana pra vocês. Primeiro começando pelo caderno, né. Olha o caderno dos caras aqui. Olha, eles fizeram personalizado aqui tudinho. Data, nome, idade, cidade, guia e uma mensagem pra deixar tudo organizadinho. Olha essa caixa aqui que é, cara. Olha que caixa mais linda. Bem fechadinha. Fechada até demais, né. Tem mensagem aqui, ó. Olha, tem uma mensagem aqui. E mais aqui dentro ainda. Top, né. Muito massa. Legal. Valeu a pena. Valeu a conquista chegar até aqui. Ontem tava quase desistindo. Porque ontem não me aguentava. Ontem tava feio. Não sei o que aconteceu comigo. Que ontem desanimei mesmo. Mas hoje foi de boa. Chegamos inteiro aqui. E bora aproveitar. Três horas da tarde. Tem muito o que fazer, né. Tomar um café agora. E explorar o local aqui. Aham, cadê o Paulo? Tomar um cafezinho, hein. No tabuleiro, hein. Três e meia da tarde. Aí, ó. Acampamento montado já. Só curtir agora, hein. Pô, mas eu tô branco, hein. Pelo amor de Deus. Até na GoPro, olha pra ver. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Bom dia, povo. Aqui amanhã cedo. Aqui no tabuleiro. Terceiro e último dia de travessia. E hoje amanheceu essa neblina. Essa serração. Então, ventou pouquinho a noite. Mas, tá tudo bem, né. Vamos desarmar o acampamento agora. Arrumar as coisas. Achar um local mais protegido do vento aí pra tomar café. E descer. Que hoje é só descida, hein. O Paulo armou a barraca dele aí pra ver o nascer do sol. Mas não teve nascer do sol hoje. A serração tava forte. Daí ferrou tudo. Né, Paulo? Errou a posição do sol, né. Errou até a posição do sol. Tá bom. Também. A gente traz o guia aí pra indicar a posição do sol pra gente. Põe o sol ao contrário. Põe o sol ao contrário. Vai deixar a barraca bem posicionada. Aqui, ó. E o sol nasceu lá. Tá bom, tá bom. Aprende, aprende. Não, o esquema é o seguinte, que nem eu falei pra ele ontem, cara. É andar com a bússola. Eu tenho uma bússola em casa. O negócio é trazer a bússola que não tem erro. Ir meio no zóio aí não dá certo, não. Mas bora lá arrumar as coisas aí. Achar outro lugar. Ó, o bom que não tá tão frio hoje. Deve estar uns 10 graus aí. Tá, agora sim oficialmente saindo o tabuleiro. Já arrumamos todas as coisas. A mochila tá até mais leve hoje. Não sei porquê. Bora descer agora. Até o carro. Ó, entramos em mata fechada agora. E vamos descer. Nós estávamos a 1.245 de altimetria. Acho que vamos chegar a 100, né, Paulo? É, quase 200. Então, você vai descer cerca de 1.000 metros de altimetria. Coisa pra caramba. Nós ficamos basicamente no nível do mar agora. Aqui lá, Águas Mornas. Santa Mara da Imperatriz já é bem próximo do litoral ali, né? O bom dessa travessia aí é que a gente tá atravessando de um lado pro outro. Tá atrás. Isso que é bom. Gagueja aí. Vamos pegar a Ione caindo aí. Vai, Ione. Quase, hein, Ione. Viu, o sol tá tão emocionado com a travessia ali que nem consegui falar direito. Paramba. O ruim daqui é esses bambucas. Enrosca muito a mochila. Mas falando da emoção, cara, eu tô muito emocionado de atravessar a travessia de um... Atravessar a travessia de um lado pro outro. O guia tava na frente, ó o guia aí, ó. Quase no final da descida já. Chegamos numa casa aqui, ó. Abandonada. Como é que é? Sítio Orgânico, Montanha do Tabuleira. É isso aí. Mostrar essa residência aqui. Tá desabitada hoje, né? Mostrar a casinha aqui. A residência. Tem cama. Ah! Tá com a lenha. Ó, é toda coberta. Tem fogo, uma lenha. Tem vaso. Tá virando ao contrário, né, mas tá bom. Tem até uma mesinha aqui, ó, cara. E tem uma vista sensacional. Sensacional. Da cidade de Águas Mornas. Legal, né? Bora continuar. Tinha umas fotinhas aqui e vazar. Que agora falta pouco. Menos de um quilômetro e meio. Ó, depois do rancho lá, pegar uma estradinha pra descer. Falta um quilômetro e pouco. A gente vinha carro pra cá, jipe 4x4, né? Alguma coisa assim. E tamo finalizando já aqui, esses três dias de aventura. Eu não vejo a hora de voltar porque, cara, tá em travessia com um negócio que eu me apaixonei. Chegamos aqui num ponto aqui que o Paulo não tá se entendendo com os bichos ali, ó. Tamo preso. Tem um boizinho na frente ali. Um outro aqui comendo. Um assado com esse leiteiro. É. Ó, já vai mexendo o bicho, ó. Tem uma porca. Uma porca. Vamos ver como é que o Paulo vai resolver esse problema aí. Vixe, é nada. Não quer fazer isso também, não. Lindona. Ah, chegamos no final da trip. Já tamo na estrada aqui, ó. Mostrar. Então, deu 26 quilômetros aproximadamente, essa trilha, essa travessia. Atualmente, estamos a 160 metros do nível do mar. Então, descemos de 1245 para 160. Daqui a gente vai para o restaurante, como é que é? Café do Tabuleiro ali. A descida dessa última parte aqui do Tabuleiro para cá, deu 2 horas e 40 minutos, mais ou menos. Só para ter uma noção, mais ou menos. É isso. E aqui a gente encerra essa aventura. Essa travessia aqui da Serra do Tabuleiro aí. Ok? Então, já deixa o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Se não é inscrito, né? E ativa o sininho para receber notificações. E deixa um comentário aqui abaixo. Fechou? Fechou, Paulo? Fechou. Fechou, Ione? Até o próximo. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.